Olá, eu sou o Marquinhos Muladeiro e eu ensino pessoas a ter um cavalo bom para passeio, manso, sem traumas. E se você é um apaixonado por cavalo, eu convido você a ficar nesse vídeo com nós. Hoje nós estamos aqui com o segundo dia de reinício de doma nesse animal, tá? Estamos fazendo o processo novamente de doma, que esse animal aqui já apresentou problemas, né? Então ele veio para nós para realmente tirar os traumas e poder dar sequência aí no trabalho de doma, tá? O que eu vou fazer hoje? Hoje eu quero trabalhar ela, ensinar, é uma mula, ensinar ela a andar bastante na guia, tirar a sensibilidade que nós já tiramos outro dia e conseguir fazer essa vez de corda nos pés dela, para ver como que ela vai trabalhar aí no setor de coxa e dessas coisas, tá? Vamos lá então. Eu quero que ela me siga a minha mão, ó. Passo. Saiu? Boa. Passo. Saiu bem natural, bem calma. É o que eu estou procurando. Agora eu vou pedir para lá um trotezinho, para tirar um pouquinho de gás. Vai, trote. 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 Vai, vai. Trote. Trote. Você vê que eu estou deixando bem claro para ela o que eu quero, né? Pôr um pouco de pressão, porque é uma zona mais ruim para ela. Trote. Ai. Vou trocar a mão de novo, ó. Não entendeu? Vou tentar deixar claro para ela, ó. Saiu, tirou, tirou pressão. Saiu, tirou pressão, vai. Trote. Aqui embaixo. Agora eu vou trocar a mão, ó. Troquei a mão. Saiu, cruzou a mão certo, do jeito que eu quero, ó. Eu quero que ela cruze a mão toda vez que eu pedi para ela inverter o sentido, ó. Cruzou. Ó. Cruzou. Ó. Ó. Cruzou. Está vendo a mão dela cruzando? É o que eu estou pedindo para ela, o que eu quero dela agora, ó. Vou tentar simplificar a vida dela, ó. Saiu, deixa ela andar para ela não ficar perdida, tá? Ó, vou de novo, ó. Cruzou a mão, saiu. O que eu estou buscando? Ter movimento na paleta, que é onde ela não tem movimento ainda, tá? Que é aqui na frente, ela não tem movimento ainda na paleta. Então eu quero esse movimento, ó. Aê. Ó. Ó. Isso. Eu quero ela apoiando no pé e movimentando a frente, ó. Aê. Eu quero bastante esse movimento dela, que vai ser o que eu vou pedir na hora que ela estiver montada nela. Quero levar a mão, ó. E ela entender, ó. Ó. Vocês veem que é quase que a rédea solta, ó. 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 Já havia dificuldade para ela virar para esse lado, né? Por quê? Ela toca a dificuldade desse lado. Então ela tem que trabalhar mais lado que ela tenha dificuldade, ó. Que é esse lado aqui que ela tem mais dificuldade, ó. Ó. Olha a dificuldade dela sair para lá, ó. Ela começou a sair bem melhor, ó. Ó. Olha para ela inverter a mão, ó. Vocês veem que eu só estou trocando a rédea de mão, ó. Olha, ela já sabe o que é para fazer, ó. Vê que eu não estou puxando mais ela, ó. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês vão buscar no animal de vocês, tá? Essa troca de mão é desse movimento aqui, ó. A rédea bamba, ó. Eu troquei, olha lá. Tá, eu quero que ele me lê a minha mão nessa hora, ó. Ó. Você está vendo que eu estou indo para cima dele, ó. Ó, estou deixando a porta aberta. Lá e fechei essa. Saiu. Entendeu o que eu quero, ó. Vou de novo, ó. Vou trocar a mão, ó. Saiu, ó. Vou trocar a mão, ó. Estou fechando a porta de cá e deixando a outra aberta, ó. Eu sempre estou entrando de um lado, ó. Ó, vou de frente para vocês, ó. Saiu caminhando, ó. Ó, vou inverter minha mão, ó. Eu não é eu que saio, eu vou para cima dela, tá? Ó. Ela está de frente para mim, ó. Ela está salivando, que está entendendo. Deixa ela respirar. Eu quero que ela saia para o lado esquerdo meu, tá? E eu vou fechar a porta do meu lado direito, para o lado esquerdo dela, ó. Eu quero que ela saia aqui, eu vou aqui nela, ó. Para ela sair. Eu não posso fazer assim com ela, ó. Se eu fizer isso aqui com ela, ó. Ó. E não pôr pressão, ela não saiu, ó. Aí eu venho aqui, não põe pressão, ela sai em cima de mim, ó. Essa aqui ainda está mais esperta, eu estou tentando tirar. Mas se não, o cavalo sai em cima de mim, que é o que está acontecendo muito, tá? Então, o que eu quero? Eu quero trazer ele para mim, ó. E vou para cima dele, ó. Para ele se virar, para sair da pressão. Mas vocês veem que eu vou devagar, ó. Vou pedir outra virada, ó. Ó. Vocês veem que eu vou para cima dele, longe dele, pedindo para ele, ó. No caso, para ela aqui, ó. Sai de mim, ó. Está aí na troca de mão dela, ó. Ó. Daqui a pouco eu quero ficar só brincando com ela assim, ó. Ó. Tá, ó. Eu quero ir para cima dela, ó. Ó, saiu, ó. Vocês veem que o meu cabo está sempre bambu, ó. Vou brincar um pouco de frente para vocês verem, ó. 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 O muar. Ah, meu muar é muito lerdo, meu muar é muito lento. Não vai, o que que eu faço? Eu tenho que pôr pressão nele e dar escape para ele, né? Zona de conforto para ele sair. Então é isso daqui, ó. Ó. E aí, a hora que ele entender o que eu quero dele, aí eu vou com pressão, ó. Não é pressão no cabo, é velocidade aqui, ó. Ó. Eu quero que ela apoie o pé e saia a mão. Você vê, ó. O tempo que nós estamos brincando é só para conseguir isso daqui dela, ó. Se ela está ficando uma ninja, sem eu estar em cima, imagina como não está nessa mula. Ó. Tá vendo como que ela apoia no pé e saia a mão, ó. Ó. Agora eu vou fazer ela virar aí do difunto para vocês, ó. Olha ela apoia no pé e saia nas mãos. Ó. Você vê que não é a cerca que está segurando ela para ter movimento. Você vê que não é a cerca que segura o cavalo para ele fazer movimento. Ó. Não entendeu o que está vindo de bunda, ó. Ó. De novo, ó. Eu estou corrigindo. Não estou? Lembra aquele serviço que nós fizemos aqui, ó. Agora é a hora de eu pôr e deixar ela sair da pressão dela, ó. Vamos de novo, ó. Aê. Já dei uma salivadinha. Já começou a entender o que eu quero dela, ó. Trote. Ó. Não é questão de ser ligeiro, assim. É que entenda o que a gente quer. Você não faz força, você só troca a mão. Vem, vem. Só faz, só troca a mão para lá, mão para cá. Não faz mais nada do que. Vem. Vem. Vamos lá. Vocês veem a sacadinha aqui e o finalzinho, pus a pressão, deixei para ela seguir minha mão, olha, olha, vocês ganharam muito para me pastoreia, foi nega, foi nega. Só mantive a mão agora, o que eu posso fazer é tocar ela, achou, olha, olha de novo. De novo, pus pressão, segurei só a pressão, olha, ela quer tentar andar para o meu lado, olha, ela vinha inteira, olha, eu quero essa troquinha de mão do final dela aí, é isso que eu estou buscando nela sempre. Deixa ela brigar. Tch. 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 Boa, um pouquinho para cada lado, devagarzinho vai ficando levinha, vai seguindo bem a minha mão, eu não estou puxando com força, só estou colocando pressão e segurando para lá vir, agora vamos fazer um pouquinho de corda nas asas, simular a barrigueira novamente, como fizemos esses dias. Aqui eu já vou empurrando ela porque eu quero mostrar para ela que eu quero que ela movimenta essa paleta cruzando, sempre movimenta cruzando a paleta. Então eu já vou ensinando desde aqui que eu quero esse movimento dela. Se não passar, ela brincou assim, ela pulava. E aí? 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 Ela consegue ter um escape de mim, um pouco de alívio da minha pressão, isso ela já aprendeu, então ela está sempre vindo buscar esse alívio aqui, deixa eu ajeitar aqui ó. E aí, vamos lá. Tenho outra corda mais macia, preciso achar onde está a outra corda. Um pouquinho, não vamos machucar, não que ela vai pegar medo que vai machucar. Agora vamos fazer outra coisa com ela. Não. Não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos! Passa-me! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui! É uma mancha que ela tem! Um pelo! Para animal que é coiceiro Que dá coice no estrivo Que manda coice para todo lado Eu gosto muito desse trabalho de corda Fazer animal sem depressão Foi uma Foi duas Está cedendo a pressão É isso que o animal precisa prender Se algum dia se enroscar O treino tem que ser para ela ceder a pressão Não para lutar contra a pressão Quando ela vem para trás Está vendo? Vem para trás Está cedendo a pressão Tem que dar um alívio para ela entender Ela salivando Aí eu vou de novo Deixa da coisa Cedeu pressão É isso que eu estou buscando nela Que ela me entenda E ceda bastante a pressão para mim Está bom? É negócio Vamos trabalhar um pouquinho no meio da pista Agora um passo para trás Passa a mula O que é esse trabalho? Tudo para ela ceder a pressão Está mais nada do que isso Quero simplesmente que o meu animal ceda as pressões Agora eu vou aproveitar para que? Para tatear ela inteira Para mexer com ela Manu, pega uma raspadeira para o pai Uma vassourinha, pode ser? Então aqui agora Agora eu aproveito para chegar Onde ela não deixa chegar Na cauda Está vendo? No rabo Ela vai tentar andar Se é um cavalo Numa hora dessa Ele se mata O moar já é mais sossegado Ela tem que aprender Entender que ela está presa realmente Isso que é o que importa Você vê que a hora que ela quer sair Deixa ela calma Sossegada Ela tentar entender Que ela está presa Agora não adianta Ela querer fazer nada Ela tem que me aceitar Essas são as formas Que a gente trabalha com o animal Vamos raspar ela agora Com segurança Então agora eu quero raspar ela Deixar ela cheirar tudo E vamos Então agora eu vou tirando A cócega dela Então agora eu vou tirando a cócega dela O que eu vou fazendo aqui É que eu vou mostrando para ela Que não tem problema nenhum Ela deixar eu tocar todo o corpo dela Raspar Tá vendo Pegar o rabo Pegar o rabo dela Aqui Sei que ela está me procurando Com medo Mas essa é a diferença Vou fazer muito mais coisa Que isso hoje Não Por quê? Porque eu quero só que ela entenda Que o que eu vou fazer com ela Não tem perigo Então agora eu vou tirar O pé de amigo dela Que já entendeu Que ela está amarrada Não vai fazer mais nada Vou aliviar aos poucos Para ela apoiar no chão Quero eu soltar o pé dela Para quê? Para ela entender Que se ela deixar eu tocar no pé dela Não tem perigo Ela sempre vai estar saindo de pressão Ao invés de estar entrando numa fria A gente costuma dizer Eu vou brincar mais um pouquinho Só com ela aqui E está bom hoje Não quero muito mais que isso Ela ainda não se sentiu solta Agora que ela se sentiu Agora eu quero ver Onde ela deixa eu tocar ela Uma mula bem cosquenta Vocês estão vendo que eu estou raspando Ela está inquieta E aí E aí Vamos lá. Só para ela gravar o bem feito, né? Vamos pôr um pouquinho na guia e trocar um pouquinho a mão dela de novo, a passo. Se ela fizer duas troquinhas de mão bonitas para mim, eu não preciso estar correndo não, a passo mesmo está bom. Está vendo? O que eu estou ganhando? Qual é o meu lucro agora? Calma que ela está fazendo o serviço. Só. Ah. Ah. Olha. 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 Chique. Não preciso mais do que isso para ela hoje. Entendeu o que eu queria passar para ela, você deu perna, você deu mão, tá? Bastante movimento na mão que eu estou buscando nela que eu queria e eu consegui. Está bom? Gostou? Compartilhe. Vamos passar o conhecimento para o próximo. Todo conhecimento é válido para você e seu cavalo. Deixe seu like aí para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Até uma próxima.